E aí, família! Amo aí, amo sim, da forma que nós quer Cheio de ouro, cheio de grana, cheio de mulher Mas tem luta também, não é só marajoar Tem que vestir a camisa, tem que representar Pirimbolo, garro, barro, nós tá até ligado Se não vestiu a camisa, não tava preparado É a visão do chefe, é o papo do paizão Nós morre atirando, nascer com quadração Amo aí, amo sim, da forma que nós quer Cheio de ouro, cheio de grana, cheio de mulher Mas tem luta também, não é só marajoar Tem que vestir a camisa, tem que representar Pirimbolo, garro, barro, nós tá até ligado Se não vestiu a camisa, não tava preparado É a visão do chefe, é o papo do paizão Nós morre atirando, nascer com quadração Tem que vestir a camisa, tem que representar Tem que vestir a camisa, tem que representar Amo aí, amo sim, da forma que nós quer Cheio de ouro, cheio de grana, cheio de mulher Mas tem luta também, não é só marajoar Tem que vestir a camisa, tem que representar Pirimbolo, garro, barro, nós tá até ligado Se não vestir a camisa, não tava preparado Se não vestiu a camisa, não tava preparado É a visão do chefe, é o papo do paizão Nós morre atirando, nascer com quadração Amo aí, amo sim, da forma que nós quer Cheio de ouro, cheio de grana, cheio de mulher Mas tem luta também, não é só marajoar Tem que vestir a camisa, tem que representar Pirimbolo, garro, barro, nós tá até ligado Se não vestir a camisa, não tava preparado É a visão do chefe, é o papo do paizão Nós morre atirando, nascer com quadração Pirimbolo, garro, barro, nós tá até ligado Se não vestir a camisa, não tava preparado É a visão do chefe, é o papo do paizão Nós morre atirando, nascer com quadração Tem que vestir a camisa, tem que representar Tem que vestir a camisa, tem que representar Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado Tá ligado? Tem que vestir a camisa, tem que vestir a camisa Se não tem que vestir a camisa, tem que vestir a camisa